Estou aqui com o Filipinho, Filipinho, eu ouvi você conversando com os meninos, questão do seu tempo, conta pra gente aqui como que foi. Trabalhamos bastante esse final de semana, viramos a mão de ponta cabeça atrás do tempo aí, agradecer a minha equipe, meus mecânicos aí que trabalharam muito. E estou bem contente, baixei quase um segundo inteiro do meu recorde pessoal do ano passado, creio que esse tempo que a gente virou agora é o novo recorde da pista. Então, bem contente aí com o nosso trabalho, vamos com cabeça amanhã pra corrida, pensar sempre no campeonato e é isso, agradecer meus patrocinadores e todo mundo que me apoia, vambora. E outra coisa, a questão do clima, desse calor, você acha que piora a melhora pra vocês? Como que tá? Ah, atrapalha um pouco né, porque pesa um pouco no físico e também no acerto de calibragem e pneu, que acaba subindo um pouco, a moto começa a escorregar. Mas é isso, é igual pra todo mundo, então não tenha essa desculpa. É isso aí, boa corrida pra amanhã. Obrigado. Estou aqui com o Theo, Theo P2, me conta como que foi esse treino pra você? Bom, foi um treino bom, eu acho que acabei abusando um pouco mais do limite ali, deu uma caída de leve, mas normal, acontece, quando tá no limite é normal. E bom, amanhã acho que a gente tem um ritmo bom, em comparado com os tempos do ano passado a gente já conseguiu baixar bastante, então foi legal. Mas a ideia amanhã é acompanhar o ritmo do Filipinho, que o Filipinho vai estar forte de novo, a corrida vai ser igual de novo, vai ser bem perto na linha de chegada, mas enfim, assim que é bom, vamos continuar evoluindo e vamos nos preparar pra amanhã. Amanhã a previsão de que vai estar mais fresquinho, tá? Melhora pra vocês, né? Ainda bem, né? Pelo amor de Deus. Boa prova amanhã. Valeu. Gal, conta pra gente como que foi pra você essa última corrida, seu tempo, sua moto, como que tá? É, a gente vem trabalhando duro aí o final de semana, conseguimos entrar na casa do 28, que é um tempo muito bom aqui, e hoje a gente sofreu um pouco com o calor, o ajuste da moto, mas a minha equipe deixou a moto em perfeitas condições e conseguimos fazer um tempo bom na Super Poli aí, tô bem feliz com o resultado da moto e com o resultado em si. E agora é isso aí, descansar e amanhã a gente vai pra corrida aí, tentar dar uma largada boa aí pra segurar o pessoal. O calor acaba muito com vocês, como que é esse desempenho no calor? É, esse calor aqui a gente não é acostumado, né? Eu vim de Santa Catarina, lá tá mais frio, mas a gente tá numa preparação boa já, então canso um pouco mais, precisa mais de preparo físico, mas a gente tá em forma aí, estamos preparados pra amanhã. Tá bem, boa corrida amanhã. Valeu. Tamo na torcida aí pra todos. Tô aqui com o Enzo, Enzo, conta pra gente como que foi esse treino pra você. Foi um treino bem difícil, tá com muito calor, a gente tá precisando muito do físico, dei meu melhor, mas não tô conseguindo progredir o que eu precisaria, eu não tô contente ainda com o meu resultado, falta minha pilotagem ainda pra aprimorar, mas os pilotos tão muito rápidos também. Daqui a pouco eu tô andando junto com eles, eu prometo. Tô treinando muito pra isso, mas tá faltando um golinho meu depois da minha última queda em Interlagos, foi muito forte. Ainda dei uns passos pra trás, mas daqui a pouquinho eu vou progredir um pouquinho mais. Valeu pessoal, amanhã tem corrida e vamos com tudo. Boa sorte amanhã, obrigada. Obrigado, valeu pessoal. Alex, conta pra gente como que foi esse treino pra vocês, o último treino pré-prova. Ah, treino muito positivo, conseguimos baixar bem o tempo e é isso aí, deu o P1 na Evo, muito feliz, agora tem que voltar pra buscar o campeonato de volta, depois de duas corridas sem pontuar, mas voltamos, é isso aí que importa, tamo de novo. Tá ansioso pra amanhã? Ah, ansiedade nunca, não para. É, então tá, boa prova, boa corrida amanhã. Obrigado. Obrigado.